Está no ar, não pode rir. Vocês verão fotos de casais bizarros. Quem rir vai tomar tapa na cara do anão bora. Certo? Do anão o que? É, essa porcaria que com essa fita buzul no ovo. Quem não rir pode dar um tapa no anão. Aí sim. Primeiro casal, vamos bora. Meu Deus do céu. O Choquita que eu areia mijado, ele apanhou. Dá uma ligada que ele está com a cara ralada, velho. Beleza, Marcelo, sem dente. Não deu risada, por favor, anão bora. Vai tomar um bufete na cara. Nossa, velho, vem pra caralho. Atenção, se liga no casal poderoso. Meu Deus do céu. Quem que tira uma foto? Olha esse tio, a cara de nhonho dele, velho. Se liga, ela está dando um bisu para a banana. Ela não acreditou que ela tirou uma foto imbecil dessa, velho. E a cortina de rendinha já riu. Já riu. Vai. Riu. Nossa, velho, beleza, hein? A foto é tom. Levi, não pode rir, beleza? Eu não vou fugir dos compromissos. Que isso, velho? Parece aqui uma caquinha da minha mãe, sabe? O Levi, você não aguentou. Você deu risada, tapa na cara do Levi. Nossa, cara. Pelo amor de Deus, hein?